Boa galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do canal NerdHack, eu sou o Ili Então você que não venha esse vídeo, já deixa o like bolado, compartilha, se inscreve e ativa, se não bora para mais um vídeo TK Raps, lançou a própria velocidade, Yoma Shigiri, mano Shigiri é meu top 3 personagem favorito de Blue Lock, mano, não tem como É Izagi, Batra e Shigiri Ever, tá ligado? Acabou a primeira temporada e ainda são, tá meu top 3, tá pré-estabelecido Bora, Blue Lock, TK Raps, mano, interessante, mano Será que vai ter uns espíritos? Falou TK, me surpreenda, então só bora pro react Mas antes, um salve pros membros, vão estar aparecendo na tela Além de vídeos exclusivos pra membros, vídeos antecipados Servição no Discord, grupos no WhatsApp, hein Muita conteúdo aí pra vocês, as lives ficam disponíveis depois só pra membros Então bora, esse apoio tem mais de 50 vídeos exclusivos pra membros Então bora conferir aí E mais um salve mais especial ainda pro membro bolado, curiosidade dos animes, mano Membro One Piece Além de todos esses outros benefícios, o cara ainda tem pedido ilimitado nas lives Moderador nas lives aí do canal Pode pedir um react quando quiser aqui pro canal Uma vez por semana, eu tô trazendo um react pedido dele, tá ligado? Se ele quiser, se ele quiser que eu reage tantas coisas, eu reage aqui em live E é isso, bora pro react sem oração? Olha aí, galera Só pra lá, sem oração, de um sangue de 3 minutos e de som na própria velocidade, hein Quero um speedzinho aí no meio, hein, pegar Play Bravo, olha isso Tão flash, né Tão flash, né Passa em um instante Deixar vocês vá atrás, o que me faz ser confiante Eu vejo o futuro melhorando a cada segundo Eu sei que eu vou me tornar o melhor atacante do mundo Eu não consigo acreditar Mano, é um dos melhores É esse desenvolvimento do lock, é o do Chiquiri, tá ligado? Esse momento é muito bom Esse negócio é um expoente, mano, tá bom Nossa Nossa Eu já não ligo mais Se for quebrar, então quebra Só quero que a adrenalina flua pelo corpo Eu vou quebrar essas correntes que limitam minha fé Eu vou te ultrapassar Libera a velocidade e deixa ela me guiar Xuxa a bola pra frente e defecido de drival Constante movimento Que nem quem pode alcançar Eu não posso dar conta, mas não me alcançou Eu trago o empate, marcando o meu gol Eu vou dentro do campo, a vitória é garantida Futebol pra me resumir em ganhar na corrida Olha, olha Na época do futebol Minha capacidade era a velocidade Porque o que parece Agora ficou meio gordinho, mas agora é o mais rápido do encanto Só vou voltar a correr, mano Você sabe dizer Qual o melhor cassino do mundo? Nossa, mano, propaganda Cara, mano Vou deixar um pouco Mano, ó Dois minutinhos e pouco de música Tá tirando, hein, mano Tá tirando, mano Você repara bem no corte de cabelo Ele é um corte de cabelo mais bonito dos animes, mano Na moral Bem diferenciado E é isso, mano Espero que você goste do vídeo Deixa o like, compartilha, se inscreve Ativa o sininho, mano Meu top 3 personagem, mano Olha que ele e o Batista Já tá sempre assim Mas o Batista não tem como, né O Batista sempre vai ser o segundo Ele e o Izai primeiro Mas o Shigiri sempre chega na Beirin Tipo assim, é o único É o único ponto que o Shigiri Não consegue ultrapassar os outros É no meu ranking de favoritos Mas ele sempre tá lá no pódio Tá ligado? E é isso Pra gostar do vídeo Tamo junto Bravo demais Falou